Olá, professores, tudo bom? Nós estamos aqui para sanar algumas dúvidas de vocês em relação ao retorno das aulas. Então, nós vamos trazer aqui algumas situações e sugestões de trabalho para essa nova etapa. Então, pessoal, como eu acabei de falar, aqui vai ser o protocolo da educação física em relação à biossegurança nas aulas de educação fiscolar, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, agora para 2021. Próximo slide. Aqui são os nossos gestores, Marcos Marcelo Tradi, Adriana Lopes, a secretária de educação, Elza Fernandes, a secretária de junta, Soray Inácio, o superintendente de ações políticas públicas, Valdir Leonel, a nossa gerente de ensino fundamental e médio, Mônica de Oliveira Inácio Prestes, e a gerente de educação infantil, Isabel Correia. Próximo slide. A nossa equipe de educação física, juntamente com os protocolos de segurança, nós elaboramos as principais situações para iniciar o protocolo de biossegurança. Então, aqui está Cláudia Renata Rodrigues Xavier, Eliane de Matos Carvalho, Elisângela Rodrigues Furtado, Emerson Hercules Leão Alves, Vera Lúcia Gomes Alves e Wagner Roberto da Silva. Próximo slide. Então, por que nós resolvemos elaborar esse protocolo de biossegurança? Porque essa é uma resolução da CEMED, 214, no dia 23 de dezembro, que dispõe sobre o plano de retornos presenciais no ensino fundamental de Campo Grande e outras providências. Então, ela já traz algumas coisas que elas devem ser feitas para o retorno dessas aulas presenciais. Mas, como nós sabemos que o componente de educação física, ele se difere, pois as aulas, elas são feitas em ambientes externos, com vários materiais. Então, na quadra, no pátio, tem que sair com as crianças, voltar. Nós elaboramos a equipe técnica, nós elaboramos os protocolos de biossegurança. Próximo slide. Qual que é o objetivo, então, dessa formação? É estabelecer os protocolos de biossegurança nas aulas de educação física durante as aulas presenciais, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental. Próximo slide. Por que que justifica esses protocolos? Porque a educação física é um componente curricular, que ela tem que seguir as normativas da resolução que estabelece, que é a 214, que estabelece alguns critérios preventivos para as aulas práticas. Próximo slide. Então, vamos lá. Vamos para algumas situações que nós pensamos no protocolo. Primeiro, durante toda a aula de educação física, deve-se fazer uso de máscara. A gente sabe que vai ter questões daqueles alunos que vão querer tirar, que vão se sentir cansado, mas nós já pesquisamos, entramos em contato com estudiosos, pesquisadores, médicos, e foi colocado que o esforço físico nessas aulas, ele é bem pequeno, então, o uso de máscara na educação física não vai comprometer a saúde da criança, então, eles podem fazer. Em relação à educação infantil, a gente sabe que no grupo 2 e 3 não é obrigatório o uso da máscara, porém, a partir do grupo 4 e 5, preconiza, preferencialmente, utilizar a máscara, tá? Durante a aula de educação física, deve respeitar o distanciamento de 1,5m, tanto nos espaços abertos, como nos espaços fechados. Então, não importa se eu estou dentro da sala, se eu estou na quadra, se eu estou no pátio, eu vou ter que fazer com que essa criança mantenha o distanciamento de 1,5m. Alguns professores vão falar, mas é muito difícil, eles vão se ajuntar. Vai ser um repetir, um falar, os combinados, tentar colocar isso com a criança, e nesse primeiro momento, nós sabemos também que as turmas vão estar reduzidas. Então, vai ser mais fácil a gente conseguir colocar as regras, as rotinas de aula de educação física. Em relação aos alunos, o que eles devem usar? Usar calçados fechados ou tênis, que vão ser ofertados pelo kit escolar. Por que a gente está falando usar calçado fechado ou tênis? Por que a criança, quando ela está de chinelo ou sandália, às vezes ela quer tirar e ficar descalço na aula de educação física? A gente pede para que não deixe essas crianças descalças na aula. Por quê? Por causa da contaminação. A criança, ela não pode ficar com o pé no chão nesse momento. Às vezes ela vai para o banheiro, ela volta. Então, evitar que essa criança fique descalça na aula de educação física. E preferencialmente com sapatos fechados. Próximo slide. Não fazer uso de acessórios, como brinco, pulseira, piercing, entre outros, a fim de evitar contaminação. Por que a gente está colocando isso? Já existe essa regra. Mas, por exemplo, a criança está lá, ela cai, ela bate uma bola na orelha dela, ou sai sangue, alguma coisa, vai ter uma maior possibilidade de contaminação. Então, evitar esses acessórios, principalmente entre os adolescentes, que gostam de usar brincos grandes, anéis. Pedir para eles retirar na hora da aula de educação física. Fazer uso da sua própria garrafa ou copo. Então, a criança vai levar para a aula de educação física a sua garrafinha, deixa lá do lado dela, ou deixa na arquibancada, coloca ali com o nome dela, e ela fazer uso da própria garrafa. A gente sabe que vai ter criança que vai trocar uma com a outra, que vai querer emprestar o copo. Mas, sempre retomando a rotina, não pode usar a garrafa do colega, não pode usar o copo do colega. Vai ser um eterno retomar a rotina nesse primeiro momento, tá? É fazer uso da sua própria toalha para secar a mão e o rosto. Então, assim, vai para a aula, leva a garrafinha, leva uma toalhinha, e ela, a hora que for no banheiro, a volta à aula, o que vai acontecer? Pede para ela lavar as mãos, secar as mãos, dobrar a toalha, encher a garrafa para voltar para a sala de aula, tá bom? Tanto o professor quanto o aluno deve usar as máscaras. Mas, os professores, nós estamos pedindo que, se possível, ele usar também a viseira, o face shield. Por quê? Para ele evitar, a gente fala alto, a gente vai entrar em contato com mais crianças, eles vão estar entre eles, mas a educação física, diferentemente do professor de sala de aula, ele vai participar de várias salas. Às vezes, ele vai em duas, três salas no mesmo dia. Então, aumentar esse grau de proteção, professor, visando a sua própria saúde, certo? Próximo slide. Ó, de acordo com a realidade de cada escola, quantidade de aluno, a quadra pode ser utilizada até por mais de um professor. Então, vamos pensar. Uma escola, que ela é grande, que ela tem uma quadra grande, eu vou dividir ela ao meio, tá? Dá para ficar 15 crianças na metade da quadra, e na outra metade, mais 15 crianças. Então, eu posso ocupar essa quadra com dois professores. Eu tenho que só pensar nessa questão de um metro e meio. Outra coisa, tem alguns professores falando que, ai, que a coordenação, a gestão, está falando que não é para sair da sala. É para sair da sala, sim. Essa criança precisa desse movimento. É para ir para a quadra. Se não tiver a quadra, um pátio lá fora. A gente só tem que manter os cuidados de biossegurança. Então, não é, professor, para você ficar em sala de aula, tá? Você pode fazer suas atividades em ambiente externo também. Porém, desde que você, com a equipe pedagógica e os outros professores, conversem, divide o espaço, observe outros espaços que possam ser feitas as atividades, tá? Não necessariamente essas aulas precisam ser feitas só em sala de aula. Não necessariamente só passar um desenho ou um filme, ou ficar só com jogos de salas de aula. Nós vamos observar a seguinte, que nós vamos dar algumas sugestões de atividade que você pode trabalhar, sim, no ambiente externo, tá bom? Utilizar também outros espaços, como o pátio, gramado, área aberta, sempre mantendo o distanciamento. Qual é a nossa sugestão? Quem trabalha com a educação infantil, com os alunos pequenos, de primeiro ao quinto ano, se você tiver condições de marcar esse espaço com uma fita crepe ou com tinta, e marcando com um X, onde cada criança precisa ficar a cada um metro e meio, você já consegue delimitar esse espaço, tá? Então, você vai fazer da melhor maneira possível. A gente só está fazendo uma sugestão de trabalho para que você possa chegar e conduzir da melhor maneira possível a sua prática pedagógica, tá? O tótem de álcool gel deve estar disponível na quadra, no ginásio, em todos os ambientes de convivência. Você também, professor, pode carregar uma garrafinha com spray para ir higienizando os materiais, ou para, às vezes, a criança pôs a mão no chão, encostou em algum lugar, você pode, ali, naquele momento, já passar álcool na mão dela. Aí vai ser a sua prática pedagógica. Nesse momento, a gente está dando sugestões de trabalho, tá bom? Próximo slide. Em relação... Entre uma aula e outra de educação física. A gente pede para aquelas escolas que têm ginásio, que têm aquelas... Ginásios grandes, né? Às vezes, a gente chega, as portas estão fechadas, apenas uma porta aberta. Então, entre uma aula e outra, nesses locais que são mais fechados, abrir todas as portas, deixar esse espaço arejado. Para quê? Para que possa... Ter um tempo entre uma aula e outra. Porque vai demorar um pouquinho, ó. Até você fazer chamada, falar da rotina, depois você voltar com esses alunos. Então, vai dar um tempo para que aconteça uma circulação de ar sem que esteja gente ali dentro da quadra, tá? Outra coisa importante é que a quadra, nesse momento, é para as aulas de educação física, tá? Vamos deixar isso claro. Por quê? É o espaço de trabalho do professor de educação física. Ele precisa desse espaço. Já vai estar reduzido. As atividades já vão estar mais reduzidas também. Então, evitar que outros professores, de outros componentes curriculares, subam para a quadra para fazer as atividades dele. Nesse momento, manter cada professor, cada componente curricular na sua sala de aula e o professor de educação física na quadra junto com seus alunos, tá bom? Se utilizar equipamentos individuais, ao final da aula, deve higienizá-los para a próxima aula. Então, professor, vamos supor que você utilizou uma corda, tá? Para trabalhar com seus alunos. Você já está com spray de álcool? Já passa ali, já deixa ali no cantinho. Quando você voltar, você já sabe que está higienizado, tá? Você utilizou, por exemplo, cabo de vassoura, alguma outra coisa. Já passa o spray, deixa ele ali, arejando. Quando você voltar, você já sabe que está higienizado. É lógico que a gente está falando assim, é uma coisa mais rápida, né? Porque a gente sabe que vai precisar dessa higienização. Nem sempre as crianças vão encostar nesse material. Vamos supor que você está dando uma atividade que as crianças têm que passar sobre a corda, né? Saltar sobre a corda. Às vezes ela não encostou na corda, né? Só fez aquela atividade individualmente. Então, passa ali um álcool, deixa a sua corda ali no canto, ou leva com você. E a hora que você voltar, você já sabe que aquele material está higienizado. Durante a aula de educação física, apenas o professor de educação física e a sua turma deve permanecer neste local. Por que a gente está falando isso? Às vezes tem aluno de treinamento que chega e fica lá na quadra. Às vezes pai que vai esperar aluno fica na quadra esperando. Às vezes professor manda a turma subir, alguém subir porque terminou uma prova, terminou uma avaliação, fica lá na quadra esperando. Neste momento não pode ter concentração de muita gente no mesmo espaço. Então, não é para ter outras pessoas a não ser o professor e a turma de educação física. A não ser um coordenador ou um orientador de aluno que vai lá dar um recado e já volta. Mas evitar a aglomeração de pessoas durante as aulas de educação física. Tá bom? Outra coisa importante também, a troca de máscara. A cada duas horas, trocar de máscara. E conservar essas máscaras em saco plástico, tanto a limpa quanto a suja. Então, tá com a sua máscara limpa, dentro de um saquinho. Vai trocar? Pega a máscara, tira a máscara limpa, coloca, pega a máscara suja e coloca dentro do saquinho, dobra e pede para o aluno colocar dentro da mochila. A mesma coisa você, professor. Pega a sua máscara, dobra, coloca no bolso, coloca dentro da sacola, aonde o senhor achar melhor. Tá bom? Por que é importante isso? Por que? Devido ao próprio tempo mesmo e de contaminação. Uma coisa que nós temos que pensar. A hora do lanche, ou então, a hora da educação física. Vamos supor que, naquele dia, ele se esforçou um pouquinho mais, ou ele molhou a máscara, ou caiu a máscara no chão, por algum motivo. Pede para esse aluno trocar a máscara também. Então, sempre assim, contribuindo, para que mantenha o aspecto de biossegurança o mais correto possível, para evitar a contaminação. Porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa, do pai chegar, ou alguém chegar, essa criança está com a máscara molhada, ou está sem máscara na aula de educação física, esse pai vai questionar, vai fazer essa reclamação para a direção, ou para a CEMED. Então, assim, nós, como estamos mais expostos, nós estamos sempre fora da sala de aula, vamos tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, para evitar problemas futuros, tá bom? Outro, próximo slide. E a educação física na educação especial? Como que nós vamos fazer isso? Então, aqueles alunos da educação especial, às vezes, que têm mais dificuldade de mobilidade, cadeirante, às vezes, têm algum problema de locomoção, faça com que esse aluno, ele vá um pouquinho antes, peça para auxiliar dele, para a pessoa que está conduzindo ele, ou que leve ele uns cinco minutos antes para a quadra, ou uns cinco minutos depois. Por quê? Para evitar aglomeração, às vezes, um colega quer ajudar, quer empurrar o colega, ou quer dois, três, empurrar a cadeira. A gente sabe que as crianças têm isso, de querer ajudar o amigo, de querer estar junto, mas nesse momento não vai poder. Então, essa criança, ela vai um pouquinho antes para a aula de educação física, que você espera lá, ou um pouquinho depois, tá? E sempre pensando assim, que ele vai participar da aula com todos os protocolos de biossegurança. Esse aluno não é para ele ficar fora da sala, não é para ele não fazer atividade, apenas ele vai estar indo um pouquinho antes ou um pouquinho depois, tá? A equipe técnica deve informar todos os atestados médicos para o professor de educação física. Por que que nós estamos colocando isso? Porque, às vezes, tem alguns atestados que acabam não chegando até o professor de educação física, chega ao professor de sala de aula, às vezes, o professor de sala de aula que fala ao professor de educação física, olha, esse aluno está com atestado, ou esse aluno tem algum problema de saúde. Então, nesse momento que a gente está visando a questão da qualidade de saúde, a qualidade de vida, vamos pensar que todos os atestados devem chegar na mão também dos professores de educação física. Até porque essas crianças ficaram muito tempo paradas, às vezes, elas voltam a fazer uma atividade física, elas podem ter algum problema de saúde, e isso pode ampliar esse problema de saúde. Então, neste momento, mais do que nunca, os atestados eles têm que estar na mão de toda a equipe técnica, de todos os professores para evitar qualquer problema futuro também. Em relação aos problemas respiratórios, rinite, sinusite, bronquite, entre outros, quando esse aluno estiver em crise, vamos supor que ele está lá tossindo, ou o nariz escorrendo, ou um pouquinho de falta de ar por causa da rinite, esse professor preferencialmente ministrará aulas de jogos de meia, xadrez, dama, dominó, jogos de construção, alguma atividade que esse aluno possa ficar sentado fazendo atividade de educação física. Ah, mas ele não está em crise, mas o pai também não quer que ele faça. Então, a mesma coisa, mantém esse aluno fazendo uma atividade que ele possa ficar sentado. Porque às vezes a gente sabe que a criança ela tem capacidade, mas o pai também fala, não, eu não quero nesse momento para evitar qualquer problema, porque ele já tem rinite, ele tem bronquite, chega à noite, ele passa mal. Então, você vai acatar também o que o pai está pedindo nesse momento, tá bom? Próximo slide. Quais são as sugestões que nós temos de planejamento nesse momento? Professor, você deve tentar planejar suas aulas de modo que haja distanciamento das práticas corporais. Então, vamos colocar. Eu já acabei de dar um exemplo agora. Primeiramente, tenta lá na quadra ou no pátio, o espaço que você for utilizar, você demarcar de alguma forma que essas crianças possam ficar dentro desse espaço. Ou com bobolê, ou com X no chão, ou com a fita crepe, você escolhe o material que você tiver para utilizar para demarcar onde essas crianças possam ficar, principalmente os pequenos. Os grandes, às vezes, é mais fácil a gente conversar, eles da distância, mas os pequenos, a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, demarcar o chão para ficar mais fácil, tá? Então, vamos pensar nas atividades. Como devem ser essas atividades? Atividades individuais, tá? Então, igual eu acabei de falar, vamos supor, você vai fazer, põe uma corda, você está com 15 alunos, você vai chamar o primeiro, salta, volta lá para o seu xizinho, salta o segundo, volta para o seu x, lá para o seu local. Aí, depois você vai fazer um zigue-zague no cone, é a mesma coisa, faz o zigue-zague, volta, vai para o local que você estava antes. aí, alguns professores do setor no mundo podem perguntar, os esportes, como que eu faço em relação aos coletivos, como que eu faço com esses adolescentes que vão chegar, querer jogar, vão querer ter contato com outros. Nesse momento, o professor vai trabalhar principalmente os fundamentos de forma individual e adaptar os jogos de forma que não haja contato. Vamos supor, você pode fazer, demarcar o chão e fazer um jogo aonde ele não vai ter que entrar em contato físico com outro. Você vai ter que pensar em algumas atividades ou alguns fundamentos, algum trabalho de fundamento esportivo que não haja contato nesse momento, tá bom? É uma sugestão, como nós estamos falando aqui, são sugestões de trabalho, mas sempre pensando que o contato físico nesse momento não deve acontecer nas aulas de educação física, tá? Todas as temáticas podem ser adaptadas, mantendo o distanciamento e, se possível, trabalhar com materiais de forma individual. Aí você pode falar, ah, mas eu vou, eu tenho que trabalhar esporte, eu tenho que trabalhar dança, eu tenho que trabalhar lutas, eu tenho que trabalhar brincadeiras e jogos. dentro destas temáticas, professor, pesquise quais atividades que podem ser feitas individualmente, tá? Evite também, nesse momento, ficar só com a aula teórica, principalmente do sexto ao nono. Eu sei que a aula teórica, às vezes, você vai conseguir manter o aluno em sala, é mais fácil manter esse aluno, ele ficar cada um no seu lugar, mas vamos pensar que o movimento nesse momento, ele é muito importante. essa criança precisa, esse adolescente precisa voltar a movimentar, ele precisa desse coletivo, mesmo que de forma distanciada, ele está socialmente envolvido com outras pessoas também. Nós tivemos esse distanciamento social, esse afastamento social durante mais de um ano e meio. Então, mesmo que mantenha o distanciamento, essa forma de contato visual, de falar com o outro, nesse momento, ele é muito importante. Para voltar essa questão também da sociabilização, que nós perdemos um pouco durante esse período de pandemia. Tá bom? Pode-se também planejar atividades sem materiais. Então, você pensa em alguma atividade sem material. Uma corrida individual, saltos, deixa eu pensar, algumas coisas que você pode fazer, algumas brincadeiras, jogos de imitação, brincadeiras de imitação, danças, que a criança possa fazer sozinha. Então, assim, pensar também em atividades que não necessariamente precisam só de material, porque você também vai ter que, lembra, higienizar esse material. Então, às vezes, você fala, nossa, eu perco um tempo fazendo isso ou perco um tempo fazendo aquilo. Como que eu faço isso durante a minha aula? Ainda tem que, individualmente, levar esses alunos para o banheiro. Então, como é que eu faço? Então, vamos pensar também em outras formas de fazer nossas práticas pedagógicas. Próximo slide. Então, nós fizemos algumas sugestões de rotina também. Primeiramente, professor, explicar a rotina e os procedimentos que acontecerão nas aulas de educação física. Ah, mas na educação infantil, eles são pequenos. Eles entendem também, os pequenininhos entendem. Começar a conversar com eles desde pequenos. Tem alguns que vão ser a primeira vez que eles estão na escola, que eles estão chegando. Então, vai ser assim. Principalmente na educação infantil, vai ser um eterno retomar. Porque essa criança, às vezes, ela vai para a escola, vai ficar uma semana ou duas semanas sem ir para a escola. Depois, ela volta para a escola. Temos que retomar essas rotinas de novo. Às vezes, nós vamos ficar um período mais falando de rotina, mais explicando como deve ser do que a própria aula em si. Mas é um primeiro momento, né? Porque a gente precisa desses protocolos de biossegurança. Depois, fazer a chamada antes de ir para a quadra para acalmar essas crianças. Faz a chamada, espera. Nós temos que reaprender quem são os nossos alunos. Muitos deles, a gente só viu por vídeo ou nem por vídeo. Então, faça a chamada, saber o nome do aluno, o rostinho dele, né? Quem são essas crianças que estão voltando para a escola, né? Se dirigir a quadra em distanciamento, com fila. Então, ah, mas eu não faço fila com os meus alunos, isso é muito arcaico. Nesse momento, gente, precisa, tá? Porque, às vezes, você vai deixar eles todos juntos, porque um pouco um está abraçado no outro, um está com a mãozinha dada com o outro, um quer conversar. Então, nesse momento, vamos tentar fazer de uma forma que as crianças, elas mantêm esse distanciamento, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que muitos professores vão estar falando, ah, ela está ali, é fácil falar. Mas, não é que é fácil, a gente sabe que não vai ser fácil esse momento, eu sei da dificuldade. Durante muito tempo, trabalhei com a educação física na escola também, e a gente sabe da dificuldade, sim, de manter essas rotinas. Mas, é a saúde da criança, é a sua saúde também, professor, é a saúde de toda uma comunidade. Então, por mais difícil que aparenta ser essas rotinas, elas precisam ser feitas nesse momento, tá? Se dirigir à quadra com distanciamento, né? Ir ao banheiro um de cada vez. Qual a sugestão que eu poderia dar? Manda um menino e uma menina, tá? A gente vai perceber que o final da aula vai ter que antecipar um pouquinho. Por quê? Antes, a gente às vezes mandava dois, três, mandava primeiro as meninas, depois os meninos vão ao banheiro. Agora, para evitar essa aglomeração, vai ter que ir um de cada vez. Então, vai um menino, vai uma menina, voltou, manda outro. Então, se eu acabava a minha aula com dez minutos antes de bater o sinal, eu vou ter que acabar com quinze, vinte minutos antes. Por isso que eu estou falando. Vai ter esse tempo, também, para a quadra poder arejar, para poder ter um ar, para a próxima turma que vir já ter passado um tempo. Então, tudo isso a gente está pensando também. e vai demorar um pouquinho mais esse momento de higienização dos alunos no final da aula, tá? Ao retorno para a sala de aula, lavar as mãos com sabonete ou passar álcool gel, tá? Então, nesse momento agora de final, a gente estimular as crianças a lavar a mão, fazer toda aquela higienização. Como nós temos aquela parte do currículo que fala de higienização, a gente pode, nesse momento, fazer uma atividade onde mostra como que é a lavação de mão, bem feitinho, principalmente para os pequenos, pega o sabonete, leva, faz a higienização, mostra, sabe? É uma forma de estar trabalhando o conteúdo e, ao mesmo tempo, estar inserindo como deve ser feito a partir das próximas aulas as atividades também de higiene, tá bom? É, entregar os alunos para o outro professor sentados, cada um nas suas cadeiras, ordenadamente. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que sair de uma sala, às vezes, ir para a outra, às vezes, a nossa, a outra sala que a gente vai do outro, quando as escolas são muito grandes, é do outro lado, às vezes, você tem que sair correndo, mas, nesse momento, chama um inspetor de alunos, chama alguém para ficar ali olhando seus alunos, às vezes, você precisa se deslocar, o espaço da escola é muito grande, né? Eu vou dar um exemplo, a escola que eu dava aula, um bloco era lá embaixo, outro bloco lá em cima, até eu chegar lá em cima, então, assim, vê se tem algum monitor de aluno, se ele pode segurar aquela altura enquanto você vai sair, mas entrega para esse monitor também, esse aluno sentado, para que ele fique quietinho, esperando o outro professor, tá? Para evitar esse contato físico. Importante, cada escola tem a sua autonomia, desde que atenda os protocolos de biossegurança. Então, às vezes, o professor pode falar assim, ah, mas na minha escola, na EMEI que eu trabalho, não é assim. A gente está falando que ela tem autonomia, mas tem que seguir os protocolos de biossegurança. Outra coisa importante, nas EMEIs para os grupos dois e três, tem aqueles brinquedos menores, onde as crianças colocam na boca, aí ela passa para outra criança. Vamos evitar esses brinquedos menores, trabalhar com brinquedos maiores para evitar que ele põe na boca, que ele passe esse brinquedo para outra criança, conversar com as crianças. Elas sabem, elas entendem, elas também já, algumas, estão desde muito pequenas já vivenciando esse processo de pandemia, então elas sabem o que estão acontecendo, entendeu? Muitos pais conversam com as crianças, vão explicar também, a gente não pode ter essa ideia errônea que a criança não sabe o que está acontecendo, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe da importância também da segurança dela, tem que explicar que se ela estiver segura, ela vai levar a segurança para o papai, para a mamãe, para a vovó, de quem cuida dela, então assim, nesse momento, além da gente ser um profissional de educação que está preocupado com as nossas crianças, nós temos que também colocar a importância da qualidade de vida, e para isso, a gente precisa dos protocolos de biossegurança, e como a educação física, a gente sabe que ela também faz parte hoje da saúde, ela é considerada uma área da saúde também, nós como profissionais de educação física, temos que ter essa consciência que somos profissionais também da saúde, e temos a responsabilidade, mais do que nunca, está contribuindo com essa formação e essa informação para os nossos alunos, tá? A educação física vem ganhando um espaço muito grande, a educação física vem ganhando terreno de trabalho muito grande, hoje nós somos considerados, além de docentes, profissionais da saúde, então isso faz com que a gente cada vez mais tenha uma responsabilidade maior com os nossos alunos, tá? Então, professor, pense nisso não como uma carga de trabalho, mas como algo importante que está acontecendo na sua vida, como você é uma pessoa importante que faz parte hoje nesse processo de prevenção da saúde, das crianças, dos próprios colegas de trabalho, da sua própria saúde, você mais do que nunca, professor, é uma pessoa hoje importantíssima dentro da escola. Por que eu estou falando isso hoje? Porque tem muita criança que vai, a primeira pessoa que ele quer ver é o professor de educação física, ele necessita, ele quer fazer atividade, ele quer voltar a participar das atividades, das brincadeiras, essa criança sente falta disso hoje também. Então, nós como profissionais de educação física temos essa responsabilidade hoje, que não é pouca, que é grande, mas que faz parte também hoje do nosso currículo como profissional de educação física. Próximo slide. Então, pessoal, aqui está o contato nosso, né, da secretaria da equipe de educação física. Eu gostaria de desejar a todos vocês um bom retorno, um bom início de trabalho. Eu sei que não vai ser fácil para ninguém esse retorno. Muitos de nós perdemos pessoas queridas, muitos de nós ficamos doentes também, mas, de alguma maneira, nós temos que retomar a nossa vida, retomar esse processo de conhecimento onde nossos alunos ficaram tão distantes da escola. E como eu acabei de falar, a educação física vai ser muito importante, principalmente na questão de adaptação dos nossos alunos. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, desejar um bom retorno e que qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato com nós dentro da Secretaria de Educação. Tá bom? E na Educação Infantil, o professor Felipe, ele vai sanar as dúvidas em relação às EMEIs. Obrigado e até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma